Fala galera que acompanha a nossa fábrica do barulho, hoje é dia de transformação aqui no nosso canal. É pra você que tá fazendo seu instrumento em casa, tá aprendendo aqui no nosso canal e concorda comigo que a bateria pode até ser de lata, mas tem que ser estilosa. Nesse vídeo eu vou mostrar uma técnica de envelopagem do seu instrumento pra ele ficar bem mais bonito e também uma técnica nova de colocar a pele de nata pra quem gosta do som mais grave assim como eu. Então o instrumento que a gente vai transformar hoje é essa lata de tinta que eu já adiantei alguns passos pro vídeo não ficar muito longo. A primeira coisa que eu fiz foi tirar aquela alça que tem aqui em cima da lata de tinta. É muito simples, aquilo lá não é soldado na lata, ela é só grampeado, então com uma chave de fenda é facinho de tirar, é só empurrar que sai. Outra coisa que eu já adiantei foi tirar o fundo da minha lata. Eu tirei com um abridor de lata comunzinho, é super simples, não tem que fazer muito esforço, tá bom? A terceira coisa que eu já adiantei foi colocar a pele de garrafa pet aqui na nossa lata pra transformar num tambor. A pele de garrafa pet tem que ser colocada antes de fazer a envelopagem, por quê? Porque a gente vai usar o calor pra colocar essa pele aqui e se tiver já adesivado o nosso instrumento, pode ser que ele estrague com o calor. Quem não conhece ainda a técnica de colocar a garrafa pet numa lata pra transformar em tambor, dá uma olhada no nosso canal, que tem vários vídeos explicando o passo a passo de como fazer isso. Próximo passo que nós vamos fazer aqui é tirar essa sobra que fica aqui na lata. Toda vez que a gente passa o secador de cabelo, normalmente ficam levantadas essas rebarbas. Então é isso que a gente vai tirar. Como que a gente faz isso? Com um estilete bem afiado, com bastante cuidado, por quê? O plástico depois que ele esquenta, ele fica mais duro, então fica mais difícil de cortar. Então tomem bastante cuidado nesse passo. Próximo passo é colocar roupa nova no nosso instrumento. Então a gente vai usar aqueles adesivos de PVC, eu escolhi na cor preta. Ele já vem com marcações atrás, de tamanho, né, pra auxiliar. Então você vai medir aí o tamanho da sua lata e vai recortar. Então eu já recortei o meu no tamanho suficiente pra dar uma volta toda na lata e deixei mais um centímetro pra fazer a emenda. Então deixei sempre um centímetro a mais. Então olha só como é que ficou. Achei que ficou bem legal, aderiu super bem e agora a gente vai pra parte de cima. Então vamos pra segunda parte que é fazer a parte da envelopagem da pele. Eu já recortei um círculo de napa pra colocar na pele. E reparem que ele é ligeiramente menor do que a pele. Mas isso é de propósito. Com o mesmo adesivo que eu usei pra fazer a lateral do meu instrumento, eu vou fazer um círculo maior, que é exatamente o tamanho da boca da lata. Então eu coloquei a lata aqui em cima. E esse daqui é exatamente a circunferência da lata. Reparem que dentro eu desenhei um outro círculo menor. E aí pode ser menor o quanto vocês quiserem. Esse círculo menor a gente vai tirar ele daqui. E é exatamente aqui nesse centro que vai ficar aparecendo a pele de napa. Então ela vai ter a borda preta, porque eu escolhi a na cor preta. E o círculo central é exatamente a minha pele de napa que vai ficar aparecendo. Então eu vou recortar aqui e já mostro como é que fica. Então olha só como é que fica. E não joga fora esse daqui não, que você pode aproveitar em outro instrumento, hein? Agora a gente vai fazer a nossa colagem no nosso instrumento. Coloquei duas fitinhas adesivas aqui só pra segurar a pele de napa no lugar. E nós vamos colocar o nosso adesivo agora por cima. Então olha só como é que ficou o nosso instrumento. E o som ficou excelente com a pele de napa. Quer saber como é que ficou o som? Mostro pra vocês no próximo vídeo. Se vocês estão gostando dos instrumentos, das ideias que a gente está trazendo aqui no nosso canal. Já se inscreve, porque toda semana tem vídeo novo. A fábrica não para. E até a próxima, hein? Tchau, tchau.